E aí mãe, cadê minha comida? A senhora já tá comendo e não botou minha comida? Eu não fiz comer pra você, eu fiz só pra mim. Você não me ajuda, não me dá nada. Eu não tenho comida pra dar pra você. Ó, meu comerzinho é só meu, só dá pra mim. Meu filho vai procurar na rua, onde você vive. Lá é que você tem que procurar. Você não me dá nada, você não compra nem comida pra mim. Você não traz nada, agora quer jantar? Não pode, só tem o meu. Quer saber? Pois aí eu vou comer essa comidinha velha, ó. Ah, menino, deixa eu ver se pelo menos presta. Nossa, que coisa horrível, vou dar isso aí pros cachorros, fico com fome. Ó, meu Deus, tira meu comer, meu prato de comida. Prova, ainda vai dar pros cachorros. Pachorro, em vez de deixar eu comer, meu Jesus. E aí, gente, o que vocês acham? Vocês acham que tá certo o que ele tá fazendo? Responde aí nos comentários pra mim.